. . . Pressão! 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 Direito! . . . . . . É recurso, é recurso É recurso, é recurso É recurso É recurso Direto Boa pressão, meu Boa pressão Boa pressão Senhora O ronco foi fora O ronco foi fora Não fala, não fala Não começamos DBC 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 Falta, chama a liderança O esperno mais longe e o esperno mais perto São quatro São quatro Tranquilo, Falta É a bola de ouro Tranquilo Tranquilo aí Perdão Um, três, quatro, dois Vem, vem, vem Vem embora Vem embora Vem embora Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mão, carrega Carrega, sobrou Vem lá Vem, vem Gó Vem, vem Lúcia e bala, senhor! Vai pegar o meu filho de casa! Vai pegar a dobra! Vai chegar a dobra! É, o que é? Vai chegar a dobra! Fiquei em gol! Fiquei em gol! Fiquei em gol! Fiquei em gol! Vem pra frente! Fiquei em gol! Não em gol! Vai embaixo, láí studiu Com führen bem, vem Faz, 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 faz Vai, Modelo, vou, thrillingou Vem, vem, abre Ébre, espalha Espalha bem genuinho Olha ali, olha aqui o seu Olha, olha, olha ali embaixo É bom, senhor, é bom Vai para trás, vai para trás Olha, olha, olha Vem, vem, espalha e tira Olha mais Levanta já, vamos dobrar Ele deu, ele deu Aí, dá igual, bateu, dá igual Continua Vai, vem, vem Vai, vem, vem Vamos forte, vamos Ativa Só sombra Vai, vai, vai Vem, vai, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vai, para trás Vem, 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 vamo Vem, vem, vamo Vai, aí, abre Aí, abre Aí! Boa! Ei! Boa! Olha aqui, ó! Juntamos nós aqui no meio! Junta aqui! Calma, calma, calma! Onde sai aqui? Cara, aqui esse portãozinho... Eu não sei se dá pra abrir. Aqui é bem atrás de mim? Não sei se tem como abrir. Geralmente tem uns... Só uns arames pendurando ali. Ali embaixo, ó. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo ali embaixo, Não necessariamente. Soltar do lado. Não. Então acho que é só pôr lá, cara. Lá terra da ambulância. Ei! Vem o lugar. Oi! Vem o lugar. Vem! Oi! Boa atenção! Vamos receber, mano. Que atitude, hein! Vem! Não me atitude, hein! Vai! Vamos lá! Para cá, tem que ter que memanda... Eu vou... Aqui era mais dentro... Você aqui é um do Marseille. Graças a você, por semana, eu vou passar. Graças a você. O Danch! 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 Vai! 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 Vamos! Chupa! Chupa! Vamos! Pode vir, Henrique! Pode vir, Henrique! Pode vir, Henrique! Aí! A parede! Vamos, vamos! Vamos! Vamos para a esquerda! Vamos para a esquerda! Vamos! Vamos! Viva! Som Will! Viva-Benz! Viva! Viva-Benz! Aí! Viva-Benz! Viva-Benz! E ம breasts! É, possiamo! Malsas... Viva! ới ao mundo... Mas... Viva! Cara.... Alguém... iza... Viva! ... O que você acha? O que é isso? Um! Não, mantenha, mantenha aquela porque... É, o cara já sabe... Vai sair à esquerda aí, hein! Vai sair pra aí! Vai tirar a frente no meio! Eeeeeee! Noooooooing! Abançar! 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 Deu, deu, deu! Break, 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 break! Sai, Jau! Vai, Jau! Vai, Davi! Vai embora, Davi! Vai embora! Vai, Davi! Vai, Davi! Cai, cai, cai! Boa! Boa! Boa, boa pressão! Boa pressão! Tá bom! Juta aqui! Vem aqui! Vem, Guttinho! Vem, vem, vem! Juta, meu! Juta! Ganhou! Tem que ser essa pressão na topra não, cara! Fazer! Boa! Mais pressão, mais negais passos, mais... Alguém! A gente vai ver! 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 Os preços muito novos! Vamos! Vamos! É o 80! A gente vai ver! A gente vai ver! Vamos ver! Zero a zero! Vamos ver! Vamos ver! O produtor está ficando mais baixo, galera! Vamos prear perto do cara! Vamos! Vamos prear perto do cara! Vamos pegar a bola! Vamos, como é? Vamos, como é? Vamos, como é? Vamos, como é? Nós juntos agora! Vamos lá! Atacamos! Recuperamos! Boa, Boa Davi, Boa Davi Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Voit d'store Boa, Boa Vem para baixo! Vem para baixo! Guarda o apoio! Vem para baixo! Vai mais, vai! Vai, para fora! Vai! Vai! Vai reforço! Pera, pra fora! Aí, olha pra frente de bola! Roubou, roubou, roubou! Sai, sai, sai! Bora, caralho! Caralho! Um gol, um gol! Olhe! Vamos perder, galera! Pera aí, ó! Vamos pegar aqui, ó! Se ele bota a mão é jogo! É jogo, Etaque! Se ele bota a mão na bola é jogo, Etaque! Vamos não satear ninguém! Vamos não satear ninguém! De novo! Falando não é nenhum, não vamos saltear ninguém! Ela atrai de novo! Não salteia! Sabe se tem algum botão atrasado aqui no outro? Ah, ali, ó! Lá perto do poste mesmo, viu? Toda hora tá 4.3! Vem! Josuca! Atenção aqui, ó! Lá dentro! Bora, bora! Ó, vamos! Segunda e terceira! Segunda! Boa! 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 Agachem! Segurem! Cheque! Me derrõe! Preparam! Saiu! Saiu! Saiu, Marcelo! Tira! Tira, aberto! Tira! Ei! Ei! Boa! Boa forte! Boa forte! Bem trabalhado! Boa, boa! 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 Respira! Respira! Boa! 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 Boa saída! Boa! O que é o Scrum? Boa, boa, boa. Ó, a gente tá mostrando um erro de saída de bola, hein? Isso aí. Eu tenho pra trás. Ei, proteção, a gente vai receber aqui, ó. Mano, a gente tá fazendo esse jogar, porque o cara nem pode cair em cima de você, na final, e a gente tá fazendo esse jogar, e a gente vai passar. Vendo? Vou morar! Vai! A gente quer tentar ir de segunda. Eu tô chamando pouca atenção. Aí, ó. Vai ter que ter que bater. Esperar. É... Bora, de novo. O tempo é... Falou essa bota aqui, pode ser um lateral. É... Exato. O nome é atitude, hein? O... Atenção, seu José! Fica atento aí. Vai ser uma seda aqui de novo. Como é que tá admitido? Lá pelo meio. Lá pelo meio. Olha aí, Faustinha. É sua, hein? Vai ser sua, Faustinha. Vai ser sua, Faustinha. É do dois. Vai nele, vai nele, vai nele. Sua! 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 Opa, opa! Opa! Com direita, com direita, com direita! Opa, opa! Isso aí tá competition aí, pessoal. Os senhores, os seus? Opa, opa! Ué! Edil AWischendi! Bem! Vem, vem! 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 Vem! Vem, 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 vem! Apoi! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, 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 vem! 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 Vem, vem! Vem! Vem, 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 vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, 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 vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, 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 vem!